A jornalista Andrea Piai conta os segredos da saúde nos diferentes tipos de sucos naturais. Os sucos naturais oferecem nutrientes para um corpo mais saudável. Proporciona vitaminas, minerais, além da hidratação, a dificuldade de várias pessoas de consumirem a fruta. Então, consumindo na forma de suco, também ela está aproveitando as vitaminas presentes. As frutas e hortaliças enriquecem essa poderosa bebida quando combinadas de forma correta. A nutricionista vai ensinar agora a receita de um suco para desintoxicar o corpo, ideal para tomar depois de tantas festas no final do ano. Vamos começar colocando uma quantidade de melancia, mais ou menos uma fatia. Em seguida, a gente acrescenta menos de meio gengibre. A gente se colocar bastante, acaba até amargando. A pessoa pode colocar só um pouco de água para ajudar a bater. Ele é bom porque ele vai tirar aquela sensação de náuseas, aquela sensação que a pessoa está cheia. Além também de hidratar o corpo, porque com as várias comidas pesadas, as bebidas, o corpo tende a ficar mais inchado. E até mesmo ajudar um pouquinho na queima de calorias. Outras combinações também são favoráveis nessa época. Este suco é indicado para quem sofre de ansiedade. Os ingredientes são simples. A polpa de um maracujá, uma porção de frutas vermelhas e o caldo de uma laranja. Os sucos devem ser ingeridos logo após o preparo, para não perderem os nutrientes. A dica é não coar, nem adicionar açúcar ou adoçante. André Piai, para o Jornal da Vida, no Canal da Família. E aí E aí E aí